Quase tudo dito. Caso para dizer, sim, ainda falta alguma palavra para dizer. Mas na presença do Sr. Presidente da Assembleia de Jornal da República, Sr. Ministro dos Antigos Comitários da Liberdade da Pátria, dos seus secretos de Estado da Preforação Portuguesa, representando aqui os dois Estados, em nome dos representantes portugueses e já agora também de dois outros estrangeiros que nos acompanharam, um das unidades espanhol e outro das unidades francesas, venho recordar muito brevemente, muito brevemente, qual o alanço que se pode fazer desta semana inesquecível que nos foi dado a ir. Eu assumiria em quatro expressões simples a lição que leva desta semana. Primeiro, talvez conheçamos pelo menos importante, ou talvez não, organização. Segundo, segundo, rigor histórico. Terceiro, densidade humana. E quarto, qualidade política. Quanto à organização, eu excluo de sombrinhar o esforço que deve ter representado, a pontualidade, o cumprimento do programa e o cruzamento interessante, do meio de si viva, que parte da sociedade civil de organizações não-governamentais e ao mesmo tempo associadas ao poder de Estado e a altos representantes do país que nos honraram com a sua presença. Isso é um fator organizativo, mas de fundo, de primeira importância para nós. Depois, o rigor histórico. Qualquer governador que tivesse acompanhado os trabalhos teria ficado, quase diria deslumbrado, com a premonarização dos acontecimentos, com o aprofundamento do seu significado, com o alcance, o alcance, descoberto, um diálogo nem sempre concordante, mas sempre complementar em relação a factos do passado, porque aí se foram, para olhar, raízes que estiveram em apreciação pela, enfim, pela generalidade dos participantes. Mas depois, uma grande densidade humana nós pudermos verificar nestes dias aqui vindos. E eu não posso deixar de sublinhar aqui uma palavra de apreço, de consideração, de homenagem pelos antigos que os combatentes da liberdade de Guiné-Bissau, que com a sua presença numerosa, assíduo, com as suas intervenções, também elas de grande rigor, deram uma participação inestimável aos trabalhos deste simpósio. A todos eles, nós tivemos uma grande palavra de gratidão e também se é permitido aos militares e antigos militares portugueses que aqui participaram. Se houve coisa surpreendente, foi eles terem-se tratado como inimigos, porque não ocultaram a realidade. Não houve aqui nenhum fenómeno de ocultação ou de branqueamento da história. Ela, pelo contrário, foi assumida em todas as suas implicações. Eram inimigos e, todavia, irmãos. E isso dá uma enorme necessidade a estes dias que aqui passamos. Todavia. Mas também vos digo, meus amigos, também vos digo que, de algum modo, isso não é nada de novo. Porque o que nós aqui materializamos foi uma tradição, foi um filão verdadeiro de inspiração cujas raízes estiveram naqueles momentos históricos, também eles próprios inesquecíveis, em que virilheios dos movimentos de libertação e soldados do exército colonial português mal aconteceu o 25 de abril confraternizaram por irmãos os terrenos de luta. E nós somos os continuadores desse gesto. Nós estamos aqui a provocar um surpreendente gesto de confraternização no sentido forte da palavra de seguirem em mãos aqueles que tinham acabado de se combater a cicatrizar. Por isso eu falei da densidade humana desta realização. Como quem diz, as feridas cicatrizaram. E nós podemos assumi-las e falar delas com naturalidade. E isso é outra importantíssima intenção para o que aconteceu. Finalmente, uma última palavra sobre a qualidade política dos debates de Quintra Manco. Não sei se isso foi perceptível para todos os participantes, para mim como observador atento isso foi uma nota fundamental. Porque foi possível talvez até mais fora desta sala é o extraordinário e o coração que fizemos no sul do país. Em Guilherme, em Guilherme, em Guilherme. E aí nós fizemos um duplo movimento. Ele próprio e na esquecida. De um lado revisitar o passado. Revisitar o passado. E fomos aos abrigos e aos esconderijos do demandante com os vales de água. E à nossa vista fizeram-se as encenações das lutas, dos combates e viram-se as ruínas dos corteiros. Mergulhámos no passado. Mas aquela sociedade que nos foi permitido contactar, que tivemos o privilégio de não tratar, fervilha de capacidade iniciativa. E nós vimos as rádias populares, a televisão local, vimos o associativismo, vimos a capacidade das populações para se organizarem. Sabem o que é que isto me faz lembrar? Isto tudo há de contribuir para não forçar a nossa identidade. Mas esta palavra identidade tem um duplo significado. A nossa identidade de um lado tem raízes, pergulha no passado. Mas também há uma identidade que resulta de projeto, de quem sabe olhar para a frente, de quem partilha das mesmas convicções, das mesmas ambições. Eu julgo que este simpósio reforçou, quem sabe sobretudo para os guinenses, mas para nós também, beneficiários desse consignal, beneficiou da capacidade de promulgar raízes da identidade do passado e projetar uma nova identidade para o futuro. Uma identidade de prefeitura onde consigamos abolir definitivamente a violência nas relações entre os grupos que, obrigatoriamente, não estão de acordo. Lógicamente, vivemos em sociedades plurais, mas é nesse processo de identidade que se afirma também a qualidade política deste simpósio. Foi-nos aqui, vindo com a existência, foi-nos aqui, vindo com a existência em termos agora desse futuro, em termos do projeto que nos aguarda. Nós temos a nossa agenda própria. Como quem diz, são os guinenses, mesmo quando negociam a comparação, são os guinenses que têm de definir as suas prioridades, têm de estabelecer a sua agenda, não se devem subordinar às imposições das gendas e elaborados corpos. Foi uma outra lição fundamental cujo sublinado eu gostava aqui de deixar-nos nesta gravíssima sítese, balanço que estou a fazer em nome dos portugueses presentes. E se há alguma palavra final que justifique que seja dita, essa palavra é reconhecimento. A palavra reconhecimento, desculpe, passe só esta precisão, a palavra reconhecimento em língua portuguesa tem um duplo significado porque eu gosto muito de subir. Por um lado é reconhecimento, como que diz conhecermos de novo, reconhecermos os aos outros. Mas a palavra reconhecimento tem um outro significado que é gratuito. A palavra é gratuito. E eu deixo aqui com o coração com várias minhas mãos, mas com a nossa inteligência, a nossa emoção, essa palavra reconhecimento. Aplausos